A gente vai fazer coisas automáticas, automáticas, eu vou tentar fazer esse jogo minerando, vou cortar né, mas eu vou tentar minerar né, porque a última vez que eu mineirei foi há dois meses atrás, não, calma, três, há três meses atrás. Vem contar seu cu. Sim, sim, faz muito tempo, eu ainda tava em aula. Esse é o seu vídeo do YouTube? Sim. Fala aí galera, quem fala aqui é o tio Zico. É meu irmão. E ele é bem Zico mesmo. Adiciona aí a gamertag KingBreeze, 27 do 12, para ajudar aquela jogada. De Xbox One. De Xbox One, coloca KingBreeze. Se vocês acharem, meu irmão tem Rocket League. E Battlefield. Tá galera? Se vocês acharem, KingBreeze. Vou dar um corte aqui para pegar bastante madeira e já volto. Galera, eu passei aqui, ó, fiz um caminho de gravel aqui. Não sei se vocês vão gostar. Deixa eu colocar um ajuste de table. Vou colocar por enquanto aqui. Fazer duas picareta aqui. Esqueleto, não! Galera, eu sou nome no... Quando tem moço, tá? Ah, deixa de se matarem, vai. Ixi, eu tenho que deixar no piso. Galera, rapidinho. Tchau. Galera, eu coloquei aqui. Eu tinha que colocar no piso. Uh! Esqueci disso! Cabum! É só quando é de jogo. Galera, eu voltei. Cabum! Não entendi por que você fez isso, mas... Porque eu sou zaca. Galera, ele só tá falando isso porque eu enganei ele, falando que quando falava Cabum, dava copyright no vídeo. Copyright. Tem mais serro? Não, só tem um! Que pobre isso, hein! Pobre é você, seu merda! Tô falando ferro. Que louco, mano! Pelo menos eu consegui linha. Uh, mais serro! Falou viagem. Desculpa, meu irmão. É que ele é... Sabe? Eu acho. Por que não abaixa esse som? Ih, por que não abaixa esse som? Isso aí? Ah, já tenho 12, tá bom. Dá pra me fazer... Todas as... E não só uma picareta, duas picareta de pedra. Não ligue-se no macho. Felipe. Felipe. Ô, Felipe! Não fala meu nome. Tá nóis. O nome dele é Felipe. Todo mundo já sabe. Ai! Galera, eu vou fazer aqui. Aqui. Vou pegar peixe agora, galera. Vou dar um corte aqui pra eu pegar bastante peixe. E já volto. Galera, eu voltei aqui e não consegui pegar nenhum peixe. É muito demorado pegar peixe. Eu sou acostumado a pegar peixe só no criativo. Eu gosto muito de criativo. Eu também não vou usar hacker, não. Pessoal, eu já se acostumei no criativo. Gostei. Vou pegar o mesmo ferro que tinha aqui. O mesmo ferro que tinha ali na frente. Eu acho. Aqui, sei lá. Ixi, galera. Vou ter que colocar aqui pra cair um pouco. Galera, eu voltei aqui. É, infelizmente não tem mais nada. Peguei o papel aqui. Deixa eu passar. É? Passado, tá? Que vez eu vou estar de... São Vicente. Já falei de Santos. Olha, se eu não falar muito com vocês no vídeo... Tá, mano. Mineira, ninguém gosta, né? Mas eu vou dar um corte aqui e já volto. Mãe! Não dá. Não dá, eu tô gravando. Eu tô gravando, não dá. Meu Deus do céu. Galera, vou iniciar o vídeo por aqui. Eu não tava gravando, não sei, mas... Eu vou iniciar o vídeo por aqui. Iniciar, não. Terminar o vídeo por aqui. Falou? Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.